Esse é a Democracia na Teia, nós estamos recebendo aqui a deputada federal mais votada na história do Brasil, a Joyce Hasselmann, jornalista eleita pelo PSL. Bem-vinda, Joyce. Obrigada, Paulo. Obrigado por aceitar o convite. Prazer estar aqui, viu? Prazer estar aqui. É um prazer. Da última vez estávamos palestrando juntos. Acho que foi em BH. Foi, foi. Isso mesmo, foi em BH. Minha memória é boa. E depois eu fui ver você, quando você estava entrevistando, você entrevistou o Guedes. O Paulo Guedes, sim, o JHN Channel. Sim, sim, foi. Foi ótimo. Então, eu queria te perguntar, esse canal a gente está conversando basicamente sobre política, democracia nas redes e por aí vai, pra comportamento e outras coisas. Mas eu queria aproveitar essa tua... Você venceu a eleição como um foguete, né? Não só venceu a eleição. Como é que você vê essa coisa que alguns dizem que é impossível ter uma mulher conservadora? Política de sucesso, como você agora, jovem, entrando assim no mundo político brasileiro num momento tão especial. Você acha que uma mulher no PSL é um, sei lá, um círculo quadrado? Mulher conservadora. Eu sou a prova real, viva e cabal de que é possível ter uma mulher conservadora, política e feminina. Nunca feminista no meio da política. Então, o fato, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma votação como essa. Ninguém imagina. Como é que você vai dormir num dia e você pensa amanhã eu vou amanhecer com mais de um milhão de votos. Não existe isso. Só se fosse maluca, né? Mas o fato de ter essa votação expressiva me referenda ainda mais no meu discurso. Porque esse sempre foi o meu discurso. Eu sou menina. Acabou. Eu sou menininha. Ponto. Menininha. Aliás, lute como uma menininha. Aprenda a lutar como uma menininha. E nunca gostei muito dessa coisa, dessa coisa feminista. Eu acho tão cafona, machismo, feminismo. Fica uma coisa antagônica da outra e acaba sendo duas faces da mesma moeda. Então, eu chego no congresso, sim, de salto alto, sim. Falando firme, sim. Com a voz intrépida, sim. Mas sem perder a feminilidade. Não acho que a gente precise sair por aí brigando com os meninos, né? Pra se autoafirmar. Ou que eu precise entrar num movimento em que eu vou arrancar a blusa e ficar com os seios à mostra, como algumas feministas fazem no meio da praça. Ou que eu tenha que passar por cima dos homens pra me sentir mais mulher. Não. Eu sou mulher. Gosto do meu espaço de mulher. Gosto de ser menina. E acho que o espaço dos meninos também tá reservado. E sou absolutamente conservadora. Explica mais isso, conservadora, que você tá falando aí. Conservadora. Eu gosto das coisas. A moda antiga. Eu sou contra o aborto, todo mundo sabe. Essa é uma questão minha. Sou contra o aborto. E não adianta agora as feministas dizer, como elas falam pros meninos, você não tem útero. Você não pode falar. Eu tenho útero. Tenho útero, tenho dois filhos. Sei muito bem quem é ter filho. Então eu sou contra o aborto. Acho que o casamento é uma bênção. Gosto. Gosto de ser casada. Adoro vida em família. Adoro ficar no final de semana, assim, ali com os meus filhos em volta de mim, com o meu marido. Apesar de que cada vez eu tenho menos tempo pra isso, por conta da política, né? A política realmente me roubou muito da minha família. E não fosse eu uma mulher conservadora e firme nos propósitos, a minha família teria ruído. Eu cheguei a ficar quase quatro meses sem ver meu filho menor, sem poder ter tempo com meu marido. Na luta, literalmente na guerra. E as pessoas perguntam pra mim, mas Joyce, como assim? Por que que você não leva, né, os seus filhos com você nesses eventos de política, o seu marido? Eu falo, quando você vai pra guerra? Você tá no campo de guerra, terreno minado. Você vai levar seu filho? Vem cá, bebê. Vem cá, mamãe aqui, no terreno minado. Não, minha família é super protegida, né, tanto que as pessoas nem sabem quem são, né, não sabem onde estão, não sabem de meus filhos estudam, não sabem nada. Sei, você mantém isso privado? Eu mantenho isso absolutamente privado. Eu não uso, ninguém tem rede social da minha família, ninguém, nada, nem Instagram, nem YouTube, nem Facebook, nada. Não tinha ou você decidiu por não ter? Não, eles não tinham e eu não deixei que tivessem. Aí a mamãe, mamãe general dentro de casa, porque mamãe lá em casa, lá em casa tem uma palavra que meus filhos aprendem muito rápido, que é hierarquia, né, hierarquia é assim, mamãe manda, mamãe manda e eles obedecem, conservadora, conservadora sim. Aquela coisa de ter disciplina dentro de casa, de saber que há uma voz de autoridade dentro de casa, não autoritária, são coisas diferentes, mas uma voz de autoridade. Sabe aquela coisa assim de, quando o moleque está fazendo alguma arte, eu só olho torto assim para o meu filho, opa, ele para na hora, não precisa falar nada. E você acha que o Brasil está precisando mesmo de, falando um pouco dessa virada associada à figura do Bolsonaro, PSL e tal, você acha que o Brasil está precisando de uma virada conservadora mesmo? E ela é de fato uma virada ou isso é moda? Não, 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 é uma virada. É mais do que uma virada, eu acho que é uma parte da população que estava bem tocada, conservadora, se assumir. Porque ficou uma coisa meio demodê ser conservador nos últimos tempos, né? Com essa onda de tudo pode, tudo é modernoso, beleza, vamos lá, todo mundo curte todo mundo, pega todo mundo, menina com menino, menina com menino na escola e vamos lá, vamos discutir essa coisa de ideologia de gênero. Então, nós conservadores, nós não, porque eu sempre botei a boca no trombone, mas a massa conservadora foi ficando mais calada, foi ficando mais quietinha. Manteve a mesma posição, mas foi ficando mais quietinha. Quando viemos pessoas como eu, o Bolsonaro e outros em volta dele e dissemos, ei, a gente representa vocês, aí o pessoal colocou a boca no trombone. Então, eu acho que é um sair da toca, é isso, né? Esses conservadores saindo da toca. Se você fizer hoje uma pesquisa no Brasil, eu digo para você, sem medo de errar, que 70% vai se definir conservador. Essa é uma pesquisa, essa semana, não lembro qual é o Instituto, dizendo que 70% da população aprovava as escolhas do Bolsonaro. Bingo. Para o governo. Bingo, é isso. 70%. É isso. Então, eu nem me preocupo muito, eu estou nessas discussões de articulação política, articulando a Câmara, articulando o Senado, como é que vai ser a construção do nosso bloco de apoio ao governo. E aí, quando vem os pré-candidatos, né, a presidência da Câmara e do Senado conversar comigo, e alguns falam assim, Joyce, eu apoio a pauta econômica, mais a pauta de costumes, aí eu falo, para, 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 não precisa apoiar. Não precisa apoiar. A gente vai brigar pela pauta de costumes, não tem problema. Apoie a econômica que está tudo certo. Porque a pauta de costumes é natural que ela passe na Câmara e no Congresso. Porque há o apoio da população. E é esse apoio aqui fora que vai fazer os parlamentares se mexerem lá dentro. Quer dizer, então você acha que a pauta econômica é mais difícil de passar, porque as pessoas têm menos clareza dela? Muito mais, muito mais. Pessoas assim, do nosso dia a dia. A pauta econômica é a pauta Guedes, liberal, redução do Estado, reforma, previdência. Previdência, reforma tributária, uma nova mexida nas leis trabalhistas. A gente foi muito enganado ao longo desse tempo, a população foi muito enganada. E esse tipo de pauta sempre serviu como um bicho papão para assombrar os mais pobres. Então a esquerda usou muito disso. Olha, vão tirar os seus direitos. Você vai ter que trabalhar até os 90 anos. Uma coisa sem pena em cabeça. E sempre foi muito ineficiente a comunicação dos governos. Em especial do governo Michel Temer. Uma tragédia. Uma tragédia. Tudo que eles não sabem é se comunicar. E o que eu tenho conversado, já conversei com a equipe do Jair, do presidente, e com ele mesmo, é que a gente, se a gente sabe que o vírus está chegando e o vírus é esse ataque de esquerda, a gente tem que dar a vacina. E a vacina é o que? É a comunicação. Vamos fazer a reforma da Previdência? Então vamos explicar por A mais B para essa população o que é a reforma da Previdência. Quem ela atinge e quem ela não atinge. Porque a nossa reforma não atinge os mais pobres. A nossa reforma ajuda os mais pobres. Que é a reforma que tem que ser feita. Que é uma reforma com critérios... Mas os pobres sempre pagaram a conta, né? Exatamente. Com critérios de justiça. Separando o que é assistencial do que é Previdência. Isso é fundamental. Porque hoje é tudo embolado. Cortando, combatendo de forma muito, muito, muito firme as fraudes. Um terço hoje de tudo que se gasta em Previdência, é uma estimativa, é fraude. 170 bi por ano. Fraude. Pelo amor de Deus. Quem é que vai ser contra? Você estancar a fraude. Não tem como. Então, essa comunicação é uma coisa que, obviamente, eu me proponho a fazer com os seguidores que eu tenho. São mais de 4 milhões. E eu chego lá, 40, 50 milhões de pessoas por semana, a depender das pautas que eu trato. E a gente tem outras pessoas tantas que têm um posicionamento pró-Brasil, pró-liberal na área econômica. E que podem nos ajudar. Os grandes veículos de comunicação querem ajudar, não querem. Com os grandes veículos de comunicação. E o Bolsonaro começou brigando, o filho dele, xingando a mídia. O que você acha disso? Você já trabalhou na grande mídia, né? É, já. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que não dá para você sair por aí metralhando com xingamentos a grande mídia. Mas também não ser subserviente. Se a grande mídia deu uma notícia, que é uma notícia errada, uma notícia manipulada, uma notícia falsa, eu acho que o presidente da república, os filhos dele, eu, todos nós, temos todos o direito de dizer, ó, mentira. A prova da verdade está aqui. Quantas vezes eu fiz isso? Mesmo nos grandes veículos. Quando eu estava, por exemplo, agora recentemente na Jovem Pan, quantas vezes eu espinafrei a Folha de São Paulo porque dava notícias que eram claramente verídicas. Agora, também não dá para você fazer um front de guerra. Tem que ter o limite do respeito e tem que ter o limite de jamais terciar a liberdade de expressão. Então, eu tenho conversado muito com todos os veículos, eu atendo todos, atendo Folha, atendo Estadão, atendo Globo, todos, né? E quando alguém faz uma malandragem comigo, eu não me furto em pegar o telefone, ligar e falar, ó, furado o que você fez, eu vou agora, né? Porque eu gravo as entrevistas que eu dou, eu gravo. Então, eu tenho a prova de tudo que eu disse, eu vou agora desde dizer com provas. Então, acabou que a relação que se iniciou um pouco tensa está muito mais tranquila agora, né? A imprensa tem me respeitado bastante, eu tenho respeitado o espaço da imprensa, tenho, na medida do que posso, atendido, dado entrevistas. E eu acho que é assim que tem que ser. A gente tem que arrefecer um pouquinho os ânimos e entender que nem todo mundo vai bater palminha para a gente, não vai. Ai, que linda, Joyce, Bolsonaro. Não, a gente vai tomar a traulitada. Vai tomar, acabou. Sim, bom. É do jogo democrático. É do jogo democrático. Agora, tomar uma traulitada, ouvir uma opinião de um colunista A ou B, eu sei que não concorda com você, é uma coisa. Manipular e distorcer a informação é outra. Então, eu acho que esse é o limite que a gente tem que ter. Ah, o fulano não gosta de você, problema é dele. O problema é dele. Agora, o fulano mentiu sobre você, aí o problema é meu. Então, Joyce, queria aproveitar isso que a gente estava falando da grande mídia, mudar um pouco o foco, assim, na diplomação do Jair Bolsonaro, ele, num dado momento, ele fala, a democracia não precisa mais de mediação. A gente sabe que essa frase era uma frase explosiva. Ela é explosiva, falada pelo Trump, ela é explosiva. Ela é explosiva, falada pelo Jeremy Corbyn, que é um candidato do partido do Labour, trabalhista inglês atual, o líder do trabalhismo inglês. Ela é explosiva porque, normalmente, ela quer dizer que o político hoje, ou o presidente, ou quem for, fala diretamente com a população via mídias sociais. A questão é, é possível uma democracia sem mediação? Isso não vira populismo? Ou não é arriscado? Porque eu posso estar, hoje, com maiores amores com as mídias sociais, mas amanhã as mídias sociais podem cair em cima de mim como abelha, porque a mídia social lincha. Você sabe muito bem disso o tempo todo. Então, quando o Jair Bolsonaro fala, a democracia hoje não precisa mais de mediação, ele não está sendo um pouco ingênuo? Não. O que você acha? Eu acho que a democracia de verdade é isso mesmo. É você olho no olho com o seu eleitor. É você dar informação para ele, e eu escuto muito isso. Pelo YouTube? Pelo que for, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook, por qualquer mídia social. É você olhar para o cidadão brasileiro e você passar a informação direto para ele. É ele quem vai interpretar essa informação. Não é o veículo que está entre você e o presidente da república ou qualquer parlamentar. Eu acho isso sensacional. Eu escuto as pessoas dizerem, Joyce, é a primeira vez que um presidente fala comigo. É, o Trump está fazendo isso nos Estados Unidos. É curioso, e a imprensa vai ter que se virar e vai ter que se adequar a esse novo tempo. Vai ter que muito mais do que ficar disputando ali um jornal com o outro para ver quem tem a frase exclusiva do presidente, vai ter que realmente aprofundar, vai ter que analisar. A gente vai fazer a imprensa caminhar para o que é a análise da notícia, porque a notícia, pura e simples... Não, não, já da imprensa hoje. Mas você acha que o eleitor tem esse repertório todo para interpretar o que acontece? Quando você olha as pesquisas de comportamento de ciência política hoje, um pouco mais empírica, as pesquisas mostram que eu vou usar uma tipologia lúdica, que não é minha, é de um pesquisador americano chamado Brennan. Existe um tipo que é o hobbit, que é a maior parte da população eleitor que opera por contaminação. Ele achou lindo o que a Joyce falou hoje, adora ela. Ela não entende nada aprofundadamente sobre previdência, mas ele achou legal que ela falou sobre aborto, e aí ele é contaminado por essa simpatia para a discussão da previdência, mas ela não entende nada de previdência. Ou ele é contaminado pelo que as outras pessoas falam, pelas pesquisas e tal. Depois existe um tipo que é o hooligan, que é aquele combativo, militante, impermeável à crítica, que está sempre pensando a mesma coisa, e que quando vai para o debate político, vai para brigar e convencer o outro. Jamais fazer autocrítica. Um fetiche que existe em política é a ideia de autocrítica. Existe o terceiro tipo que o cientista político compara o vulcano, que é a figura tipo Spock. Muito racional, muito frio, sem preferências ideológicas, mas impacto na democracia é quase nada, porque tem, sei lá, 10 pessoas assim. Então, numericamente é muito pequeno. Muito repertório, mas pouco impacto. A minha pergunta para você é o seguinte, quando eu falo com o eleitor diretamente, será que esses eleitores, essas pessoas, têm capacidade de avaliação sobre o que acontece em termos políticos? Essa é a dúvida. E será que esses eleitores têm capacidade, esses mesmos que você está colocando em xeque, tem capacidade de avaliar o que a grande imprensa está trazendo? Que muitas vezes vem de uma linguagem muito rebuscada, é o politiquês, é o economês, é o nhenhenhenhenês, e ninguém entende porcaria nenhuma. Então, quando você parte do pressuposto dessa massa que talvez não esteja preparada para ter comunicação direta com o político, essa massa muito menos está preparada para ter comunicação com o veículo de comunicação que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, talvez seja a hora de você trazer essa massa a pensar um pouquinho. Pode ser que ela não compreenda 100%. Não dá nem tempo, né, Joyce? A pessoa está morrendo, casando, separando, tendo filho. Exatamente. Quantas pessoas hoje lêem jornal impresso ou online? Eu, você, é um grupo muito seleto. Essas pessoas entendem o que está no jornal, entendem quando dá manipulação e sabem o que é a notícia de verdade porque sabem de buscar. A grande massa não tem isso. Então, eu prefiro que ela tenha comunicação direto comigo, com o presidente, com essas pessoas que hoje estão na política até porque elas podem cobrar. E sim, muitas vezes somos massacrados. Eu mesma, eu mesma. A pessoa diz, ah, você é a rainha das redes sociais. Mas a rainha das redes sociais já tomou muita pancada. Há muita pancada. Porque, assim, claro que eu não vou concordar em 100% com tudo que todos aqueles que estão no meu partido fazem, dizem, pensam, né? A gente está numa democracia. E democracia pressupõe divergência, né? E quando há uma divergência, eu estou me expondo e dividindo grupos que alguns vão estar do meu lado e outros contra mim. Mas é do jogo democrático. Quem não aprender a brincar esse jogo, pode ir embora do parquinho, porque não vai funcionar. É, mas aí tem um jogo democrático mais novo, né? Porque esse jogo democrático que você está falando é um jogo que tem redes sociais no meio. Exatamente. Não tinha. Não tinha. As pessoas ficavam quietas. Reflete da televisão. É, elas tinham a televisão, alguns poucos tinham o jornal, tinha a revista. E falavam lá entre elas. Agora, com as redes sociais, elas estão, de alguma forma, dentro do jogo. Sim. Só que elas estão dentro do jogo, voltando à tipologia do Brennan, com um repertório muito baixo. Você acha que os políticos, na verdade, se comunicam melhor com pessoas com um repertório baixo do que intelectuais? Os políticos falam mais direto? Não. Falar direto não significa falar burramente. Sim, estou falando falar direto. É, porque eu acho que tem políticos que não se comunicam bem nem com eles mesmos. Eu acho que eles se olham no espelho e eles tentam entender o que eles estão pensando e falando. Porque é um horror. Não tem cognição. Alguns políticos não têm as funções cognitivas ativadas. É um problema. Eles não sabem nem o que é sujeito verbo predicado. Não é só corrupção financeira. É corrupção cognitiva. Exatamente. É um horror, assim. Alguns. E tem alguns muito bem preparados. Eu acho que alguns que têm um pouquinho do dom da palavra conseguem ter essa comunicação mais fácil. Não é para todos. É verdade. O próprio presidente Bolsonaro foi aprendendo. Ele foi aprendendo a se comunicar. Porque ele não é um comunicador. Ele é um militar. Um militar. O negócio dele é pá-bum. Entendeu? É aquela tramontinada. Mas ele foi aprendendo a se comunicar com menos tramontinadas. Colocar as tramontinadas quando são necessárias. Porque o nosso público gosta disso. O nosso eleitor. Mas hoje ele está muito mais afável. No trato. Você vê as conversas dele. Ele é muito mais suave. Não chega a ser suave demais. Mas é muito mais suave do que era, por exemplo, há quatro anos atrás. Sim, a passagem da Câmara quando estava sendo votado o impeachment, aquela foi uma dura. Sim, sim. O Jair, ele madureceu muito. Ele tem essa capacidade. Que é de aprender muito rápido. Ele pode não ter outras capacidades. Ele não é vaidoso? Não, não é não. Ele é durão. Ele diz que todo político é vaidoso. Não, ele é durão. Ele é durão. Ele é durão. Isso ele é mesmo. Sabe? Ele é durão. Quando ele não gosta de uma coisa, ele vira o olho para cima. Você já sabe que ele não gostou. Às vezes as pessoas chegam perto e ele faz um sinal assim, tipo, para não chegar. Então ele tem esses cacoetes militares, assim, que é do jeitão dele. Mas é um homem que aprende muito rápido. As pessoas dizem que ele não gosta de ouvir. É um ledo engano. Às vezes as pessoas estão falando com ele e ele está olhando lá longe. As pessoas acham que ele não está ouvindo. Ele está ouvindo tudinho, já está processando, já está pensando naquilo que você está falando e o que mais dez pessoas falaram. Então ele tem essa habilidade. E desde o começo ele achou que ia ganhar a eleição? Não, não. Quando que isso começou a virar? Quando a gente começou a conversar sobre isso, há quatro anos e tanto atrás, ele falava, olha, ele brincava assim, Joyce, eu sou um pangaré nessa corrida aqui de cavalo de raça. Eu sou um pangarezinho. E ele foi trabalhando e foi, assim, se assustando com a recepção que ele tinha nos estados. Então ele começou em alguns estados que tinham, começou com 300 pessoas e depois virou aquelas multidões que você acompanhou aí pelas redes sociais, pela imprensa. Quando faltava, eu acho que uns quatro meses para a eleição em primeiro turno, ele ligou para mim. Um dia para a gente falar, nem me lembro o que era. Eu acho que ele queria um conselho para uma entrevista e tal. E aí ele falou assim, ô, Joyce, vamos subir aquela rampa junto, tá ok? Eu acho que vai dar certo, tá ok? Então ali, uns quatro meses da eleição, ele começou a ver que realmente a onda Bolsonaro estava crescendo. E para eu ir para o partido, para eu caminhar com ele, foi um longo trajeto. Eu relutei muito em trata política, muito, 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 muito. Mas pelo que, a gente nunca teve uma conversa sobre isso, quando foi que você entendeu que ia, né? Mas eu vi ali, que uns quatro meses antes da eleição, quando ele me falou aquilo, acho que vai dar para a gente subir aquela rampa juntos, ele já estava sentindo no coração que era possível. E quando eu fiz a caravana com ele para o interior de São Paulo, ele sabia que era possível. Ele via a multidão, assim. A gente entrava no carro às vezes e ele saía daquela multidão, o povo puxando ele e tal. Aí ele entrava no carro, ele esmorecia, assim, o olho enchia de lágrima e ele falava, a gente vai mudar o Brasil, Joyce. Uma vez ele falou para mim, se eu tiver um congresso forte, eu mudo o Brasil. Aí eu pensei, como é que eu não vou entrar para a política com esse homem aí, com o olho cheio de lágrima falando um negócio desse para mim? Entendeu? É um apelo que não tem como você dizer não. Não tem como você dizer não. Você vai dizer assim, muda sozinho que eu vou cruzar os braços. É isso, tem um pouco de paixão, sim. Paixão pelo resgate do que é o Brasil, pela nação. Paixão pelo que a gente acredita que o nosso país pode ser. Nosso país é nada perto do que poderia ser. Como é que é a relação, não só do teu partido, mas esse movimento todo, que alguns chamam de virada conservadora, com os jovens? Você acha que, quando eu estou falando jovem, eu estou falando grosso modo, sei lá, de 30 anos para baixo, grosso modo, sim. Ou mesmo gente que está na universidade, ensino médio. Porque o que aparece mais é de que os jovens fazem uma leitura do Bolsonaro, do PSL, como se fosse um partido pró-ditadura, conservador, reacionário. Como é que vocês veem? Porque você falava mudar o Brasil. Mudar o Brasil não significa conseguir também se comunicar com gente mais jovem? Mas a gente tem conseguido ir muito bem, viu? Fala um pouco disso. Não, a gente tem conseguido ir muito bem. O que eu vejo é que você tem alguns nichos, né? Você tem o nicho do jovem que já teve lá sua cabecinha doutrinada para a esquerda, aquela coisa toda, muitos estão na universidade. E esses são muito mais barulhentos e até agressivos. E os outros, mais à direita, de novo, foram se calando, se calando. E agora, com a onda Bolsonaro, alguns começaram a sair da toca. Mas o que a gente via nas campanhas, nas andanças pelo Brasil, era uma multidão de jovens. A molecada toda, gritando, mito, mito, fazendo arminha e tal. Sim, o estado do mito. Muita molecada, muita gente jovem. Eu vejo quando eu saio palestrar, quando eu saio para rodar o Brasil, o meu público é um público mais jovem. Você tem, claro, as pessoas mais de 60 anos, 70 anos, mas esse público já sabe quem eu sou, concorda comigo, mas não é o público que vai para a multidão. Quem vai para a multidão é esse público mais jovem. A gente está tendo aí uma contra-revolução cultural. A gente teve aí uma puxada totalmente ideológica para a esquerda e eu acho que agora a gente virou a chave. Aliás, essa é uma pauta que aconteceu nos Estados Unidos já há algum tempo, essa guerra cultural, porque quando você olha historicamente, saindo do chavão, historicamente, os movimentos de esquerda perderam em política porque os países em que a esquerda se instalou viraram ditaduras. É que os mais jovens, normalmente, não sabem disso. Regimes, se você pensar a União Soviética, matou mais gente do que o próprio Hitler. Sim. Certo? Se você somar a União Soviética, Revolução Chinesa, Cambódia, certo? Não, Cuba é uma coisa minúscula comparada a isso. Mas, assim, politicamente a esquerda produziu regimes totalitários. Economicamente, ela quebrou os países onde ela se instalou. Mas a cultura, ela ganhou. Você usou a expressão contra a revolução agora há pouco, não foi? É uma contra a revolução. Nos Estados Unidos, a esquerda e a direita brigam culturalmente há um tempo. Chegou aqui no Brasil, sei lá, ano passado, dois anos atrás. E justamente nesse lugar que as posições mais à direita na guerra cultural aparecem como posições que são contra o avanço da mulher, contra a liberdade dos gays. Essas pautas clichês aí. Como que você vê isso? O que é uma contra a revolução em cima disso? Eu acho que a gente tirar essa ideologia de esquerda, entrar na cabeça do nosso jovem, fazer... Tirar isso e dar liberdade para ele escolher. Porque qualquer coisa que é imposta, para mim, já começa absolutamente errado. Então eu não quero enfiar a ideologia de direita na cabeça de ninguém. Eu quero deixar o jovem livre. Escolha. Mas escolha sabendo quais são as consequências disso, qual é o caminho que você deve seguir aqui e ali, o aculá. Hoje eu vejo um movimento liberal na área da economia crescendo a passos largos. E eu vou viajar esse Brasil inteiro, falando com jovens e mulheres, trazendo eles para esse movimento liberal na economia, porque eu quero fazer uma base, uma multidão gigantesca, já pensando nas próximas eleições. Agora, isso é no convencimento. Não é você pegar uma criança de 5, 6 anos e ficar ali no ouvido dela durante 10, 12, 15 anos, enfiando ideias de esquerda. E isso tem que parar. Quando eu defendo escola sem partido, eu não defendo a escola do meu partido. Eu não defendo a escola com ideologia de direita. Eu defendo uma escola sem partido. Acabou. Ponto. Deixa a criança decidir. Agora, em relação a essa coisa de esses movimentos atacam gays. As tais minorias. Ai, gente, é uma preguiça. Pensa bem. A gente, no século XXI, tendo que discutir isso, me perguntam, você é a favor ou contra o casamento gay? Eu falo, depende. Se me convidar para ser madrinha, eu sou a favor. Se não, eu sou absolutamente contra. Gente, a cafona. Cada um faz o que quer da sua vida. Vai casar, vai ser feliz. Você quer casar com homem, com mulher, com no meio do caminho, quer casar com dois. Problema de cada um. Eu sou conservadora, mas eu não estou impondo a minha pauta conservadora a ninguém. Eu tenho uma família tradicional. Marido, filho, cachorro, gato. Família tradicional. Agora, eu vou impor a minha verdade igual abaixo de alguém? Isso é patético. Isso é uma coisa que a própria esquerda fez. Eu não posso usar os métodos da esquerda para difundir os meus ideais de direita. Então, reduzir o espaço da mulher. Quem é que fala isso para mim, Pondé? Então. Quem é que fala isso para mim? Eu. Olha o espaço que eu estou... Você não quer levar a mulher de volta para o fogão? É. Amo cozinhar. Ai, se eu tivesse mais tempo de ficar em volta do fogão. Amo, adoro. Mas eu tenho mais coisa para fazer, lamentavelmente. O Brasil precisa muito aí de muito trabalho. Então, eu acho essas pautas de novo. Cafonérrimas. Eu acho que a gente não tinha nem que estar discutindo isso. Se você der liberdade para o indivíduo, liberdade. Escolhe o que você quiser fazer. Tá boa. Eu tenho amigas que optaram por deixar de trabalhar. Amigas formadas. Já com mestrado. Joyce, eu optei de parar de trabalhar porque eu quero cuidar dos meus três filhos. Eu quero fazer homeschooling. Eu quero cuidar dos filhos dentro de casa. E daí, é problema dela. Quem sou eu? É porque eu trabalho feito uma doida, porque eu estou fazendo política. Eu tenho autoridade para enfiar o dedo no nariz dela e dizer assim, você, nossa, você é careta. Não. Vai cuidar dos seus filhos. É liberdade. Eu optei por ter essa vida de realmente desbravando as coisas. Eu sou uma guerreira nata. Eu não sei fazer outra coisa. É, você gosta de briga, né? Eu sou uma guerreira. Quando eu vejo injustiça, quando eu vejo o que eu acho que está incorreto, eu vou para a luta. Mesmo que a briga não seja minha. Porque se eu vejo um problema, Pondé, e você me diz, esse problema não é seu, é de outra pessoa. Se o problema não está resolvido e eu estou vendo, é meu problema. Então, eu vou tentar resolver. É assim. É o meu perfil, a minha personalidade. E como é que é a bancada religiosa nisso? Como é que são os evangélicos nesse cenário? Eu me dou super bem com a bancada religiosa. Converso direto com eles. Talvez até faça parte da frente evangélica. Gosto. Acho que a gente tem muitas pautas em comum. Mas acho que a gente precisa ter aquela ideia, né? O Estado permanece laico. Agora, cada um de nós tem a sua opção religiosa. Acho uma sacanagem o que fizeram com a ministra Damares, né? Que é evangélica, é pastora, deu um depoimento antes de ser ministra e apanhou até por conta disso. Então, acho que tem muita hipocrisia nisso também, né? Se fosse alguém vendo duende fumando maconha, estava tudo bem. Como era ela vendo Jesus Cristo, aí tem um problema. Você acha que existe um preconceito legal de se ter que é contra evangélico? Não é contra... É o preconceito legal que se acha que deve ter? Eu acho que tem um preconceito, sim. Mas, de novo, dá aquela gentalha lá dos esquerdopatas. E aqui eu não estou colocando esquerda. Estou colocando esquerdopata. Há uma diferença nisso. Eu respeito o meu adversário. Eu estive na Câmara semana passada, gente do PT veio e me estendeu a mão. Eu estendi a mão. Gente do PSOL veio e me estendeu a mão. Eu estendi a mão. Agora o Jean Wyllys... Ai, foi lá e chamou o segurança. Ai, meu Deus! Chamou o segurança pra ficar do lado dele. Por quê? Por tua causa? Ah, por minha causa. E eu falei, amor, deixa eu te contar. Eu até posso te vencer no braço, porque eu dou conta. Mas vai ser no discurso. Você imagina! Quem sai por aí cuspindo nos outros é ele. Imagina se eu vou descer esse nível. É, imagina. Não foi no Bolsonaro que ele cuspiu? Agora, ai dele, que tem que ter sorte comigo. Agora, a minha... O meu jeito de atuar é diferente. É essa gente, porque eu falo esquerdopata, porque já entra na coisa do quase maníaco. A gente não pode cair nessa. Eu respeito o meu adversário. Eu não respeito, quem não respeita é ninguém. Aí não tem jeito, porque daí é muita ingeniedade. Vamos lá, né? E essa gente aí é adversária do Brasil. Não é nem meu adversário. É mais do que isso. E a pauta liberal é uma pauta orgânica no PSL? Essa pauta liberal no sentido econômico? Sim, sim. Sabe? Porque tem gente que levanta essa crítica. Não, a pauta liberal chegou no PSL para poder tirar a gente do Alckmin, tirar a gente que votaria numa posição mais liberal e menos conservadora em costumes. E o Bolsonaro abraçou a pauta liberal para poder não ficar preso no nicho de conservadores. O Jair, ele, num passado recente, era muito mais nacionalista que liberal. É a tradição do exército brasileiro, de grande parte. Muito mais nacionalista que liberal. A gente teve algumas conversas, uma inclusive na minha casa, no sofá da minha casa. Eu sentei ele no sofá assim, a gente bateu um longo papo e eu estava convencendo ele a, se eleito fosse, privatizar a Petrobras. Ainda chego lá, ainda chego lá, ainda tem alguns anos pela frente. Tomara que você consiga, né? E ele estava iniciando esses passos para o liberalismo, para entender a importância das privatizações e ele entendeu. Porque ele não é quadrado. Ele tem um cérebro que pensa, faz sinapse. Neurônio faz sinapse, ele pensa e ele viu que de fato a gente precisa deixar o Estado bem menorzinho do que é hoje. Claro que dentro do nosso partido, veja, a gente tinha um partido com oito deputados, praticamente meia dúzia de gatos pingados. Agora são 52. Então você tem todo tipo de gente. Se tem o que é mais liberal como eu, eu sou muito mais estatizante que o Bolsonaro. Por mim estatiza tudo. Deixa quem sabe fazer, fazer. Acabou. Ele barra ali os bancos públicos e a Petrobras. Você é mais liberalizante do que ele. Na área da economia, muito. Muito, 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 muito. Sim, eu sei. E tão conservadora quanto ele nos costumes. Talvez até mais também. Então assim, dentro da bancada a gente tem de tudo. A gente tem gente que não apoia tanto a reforma da Previdência, outros que apoiam mais. E a gente vai ter que construir uma unidade. É gente, Pondé. Gente. Então cada um é uma cabeça. Você sabe que esse cenário parece descrever um cenário de alguns teóricos americanos dos anos 80, que eles chamavam nos Estados Unidos de neoconservadorismo, que começou a partir do Reagan, mas que o clímax foi no Bush filho, que é a ideia de você reunir de um lado uma pauta conservadora de costumes e do outro lado uma pauta liberal em economia. O Brasil está tendo o seu momento neoconservador nesse sentido? Acho que sim. Acho que sim. Não sei se é tudo isso com esse palavrão, o conservador, mas é claramente liberal na economia, conservador nos costumes e não dá para trocar os sinais. Não dá para ser conservador na economia e liberar nos costumes, que é a pauta da esquerda. A pauta da esquerda é exatamente a troca de sinais. A gente pegou os sinais e inverteu. Então esse é o caminho. A gente viu que tudo que foi feito até agora não deu certo. Então vamos fazer tudo ao contrário? Porque se não der certo daquele jeito, uma chance de dar certo desse jeito a gente tem. Então acho que o caminho é esse aí. Obrigado, Joyce. Acabou, foi tão rápido. Adorei. Obrigado, obrigada. Foi ótimo. Ela já estava me dando um sinal ali. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Quanto tempo deu?